Fala aí moçada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos lá para mais uma Gameplay Troll Deixa eu ver se meu amigo quer jogar aqui Confirma Ovidar Ovidar Acabei de jogar contra uma Anivia, que é o game anterior desse que eu postei Acabei de jogar e aceitou, vamos lá Acabei de jogar contra uma Anivia, a Anivia tinha 12 de resistência mágica através de Glyphos E não levar dano do meu Heimer com 205 de AP de item fora a planificação mágica que eu tinha de runas Não levar dano Complicado O que que é? O H.I.R.W.C não Tudo menos H.I.R.W.C Tudo menos H.I.R.W.C, eu não gosto dele Eu salvo o Warwick anterior a esse aqui, antes da mudança Ninguém quer, eu vou Vamos tentar jogar com ele Vamos ver o que vai dar Embora tenha dado Mas vamos ver o que vai dar Eu não jogo ranqueada, gente, eu não gosto Muito estresse, muita dor de cabeça, muita gente fazendo nubice E eu não curto Vamos lá, o que será que vai ter lá? O que será que vai ter lá? É um dos desertos Saiga Lake Um dos desertos mais temizes de Shurima Pois é habitado pelos ferozes de Arsai Uau, lá temos um time chato Tem um rato filorento Que é muito chato Muito chato Tem bastante tank lá Dois tank Terawick O Trondol Trondol Eu acho que eu já vi que esse cara que pegou o Warwick Tem uma leve impressão E tem o Bardu O Bardu depois de ser ensinado fica muita apelação Muita Muita O time dele está bom O nosso, o Wes aqui, eu sei que ele está no jogo de galho Esse aqui tem, pelo menos, a maestria, né? Ele não significa nada Mas esse e esse aqui, não sabemos, né? Nossa, o RAR Tudo indica que quem vai fazer tem que é o RAR do É, o Bardu é Terawick ali, ele está com o talento de tank Mas eu acho que o Bardu aqui, na verdade, vai fazer Não, não é o tank não É o RAR, né? É o RAR Agora eu estou na dúvida Se é o RAR E não sei Mas eu diria que ele vai fazer AP Carries Acho que é o RAR Acho que é o RAR Esse aqui mesmo Ou é o tank Ou é o tank Ou é o tank Se está ainda que é do RAR ou do tank Do RAR ou do tank Eu acho que é do tank Não, é do RAR Tem um RAR aqui, ó Agora eu vou fazer AP Carries Com certeza Lá vai ter muito dano Então Eu vou fazer Vestinça mágica Armada de vida De início, né? De início, né? De início eu vou pegar esse aqui Você E Armadura Eu vou ver você Lutar é muito mais interessante Do que fazer compras, sabia? Eu fiz o de leve pra não fazer mal aos dentes de leão Ele é muito escroto Esse campeão Pra quem não sabe Quando eu coloco esse Esse matinho aqui, ó Eles não conseguem ver pra cá Pra esse lado A não ser que tenha uma sentinela lá Tá vendo? Fica escuro Eles não enxergam Fica cego Fica escuro Opa Será que nós ganha essa? Opa A A A A A A A O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu odeio a Yasu Yasu mas seria o TAB Essa ai é mágica Mais um Dá pra fazer mais um O que é isso? 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 Por que é isso? O que é isso? E aí O que é isso? Sim, estberei, pissedi, grato! E eu não posso, ainda mais, não deixo. Vamos lá. 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 Fiz a capa de fogo solar. Vamos lá. Vamos lá. Já resolvo o problema desse rato agora. Vamos lá. 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 Tchau, Margarita. Para o alto! O cara vem atrás da kill! O cara vem feito um doido atrás da kill! O que é? O que é? O que é? O que é? Um, tipo, é que sim. Vamos lá. GG Cheguei péssimo, na verdade eu não peguei ainda a manha de jogar com o Ivernia Não foi um teste mesmo, joguei poucas vezes com ele, mas deu bom, Stank Na verdade ele é suporte, item de suporte Stank deu bom Esqueci de honrar o Galho Foi mal, esqueci de honrar Mas é isso ai, eu vou ficando por aqui Um abraço e até a próxima Não se esqueça de se inscrever no meu canal Tchau